Minha querida Raquel Ah? Veja que lama! Só você mesmo inventaria um encontro no lugar desses? Pensei que viesse vestido esportivamente e agora me aparece nessa elegância Foi pra me dizer isso que você me fez subir até aqui? Hein? Ah, Raquel Podia ter escolhido outro lugar, não é? E o que é isso aí? Um cemitério? Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo Ver o pôr do sol? Ali, meu Deus! Fabuloso, fabuloso! Me implora o último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz ver de longe pra essa buraqueira Só mais uma vez, só mais uma, e pra quê? Pra ver o pôr do sol num cemitério Você fez bem, Vi? Foi um risco enorme, Ricardo! Ele é ciumentíssimo! Me lembrei desse lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado, Veja Completamente abandonado É tão miserável! Nunca vi um cemitério mais miserável! Que deprimente! Vamos embora, Ricardo! Chega! Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa Não gosto de cemitério, já disse! Ainda mais cemitério pobre Ele é tão rico assim? Riquíssimo! Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente Já ouviu falar no Oriente? Eu também te levei um dia passear de barco, lembra? Esse abandono na morte que faz o encanto disso Essa é a morte perfeita, nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer, nem isso Dobrando essa alameda fica o jazigo da minha gente É de lá que se vê o pôr do sol Sabe, Raquel, vendei muitas vezes por aqui de mãos dadas com a minha prima Morreu quando completou 15 anos Eu gostei de você, Ricardo E eu te amei E eu amo ainda Percebe agora a diferença? A priminha Maria Emília Não é que fosse bonita, mas os olhos Venha ver, Raquel, é impressionante como ela tem os olhos iguais aos seus Mas você é tão desportado Mal se vê que é uma moça Maria Emília Nascida em 20 de maio de 1800 e falecida Mas essa não pode ser sua namorada Morreu há mais de 100 anos Seu mentiroso Isso nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso Brincadeira mais cretina Não tem graça nenhuma, ouviu? Uma resta de sol vai entrar pela frente da porta Depois, vai se afastando devagarinho Bem devagarinho Você terá o pôr do sol mais belo do mundo Boa noite, Raquel 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 Obrigado.